Música Oi Helena, tudo bem? Hoje eu vou te explicar que a gente vai fazer um escaneamento na sua boca e isso na verdade a gente vai tirar um monte de fotos do seu dente pra gente conseguir estudar Você tem alguma pergunta? Qual? História Não, meu amor, isso não dó Vamos lá? Sim Música Foi rapidinho, não doeu nada Estou muito feliz Música 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 Música